Vamos falar sobre algo que pra mim é unanimidade? Coloca imagem aí, ô Diegão. Olha, ó. Sente o cheirinho. Hã? Bacon vai bem com tudo, né? Eu comerei um arrozinho com bacon agora. Olha que delícia. Você sabia que tem mudanças previstas nos mercados sobre o bacon? Porque os fabricantes dos bacons, né, vão ter que informar de que parte do porco que vem o bacon. Opa, mas por que isso tem a ver? Porque tem parte mais gordurosa, tem parte que tem mais carne. E a gente tem que saber disso, porque senão o bacon faz muito mal pra saúde. Vamos ver a reportagem. Pena que o cheirinho não sai na TV. Pelo menos dá pra ver de onde vem. Tá aí, estalando na chapa o bacon. Na hamburgueria do Marcos, bacon não pode faltar. Se um dia você falar, não tem mais bacon aqui, o que acontece? Ah, se falar que não tem bacon mais aqui, pode fechar a hamburgueria, porque o pessoal acha que não com mais, cara. Porque acha que o cargo-chefe da casa é o bacon. Em termos de calorias totais e gorduras saturadas, existem tipos de bacon mais leves. Aqueles que não são feitos da parte da barriga do porco. Mas como saber? Uma decisão do governo deve tornar mais fácil a identificação. A prateleira do bacon nos supermercados em breve vai trazer novidades. Uma portaria do Ministério da Agricultura obriga agora a indústria a indicar de que parte do porco foi feito aquele bacon. Pode ser da barriga, pernil, lombo, por exemplo. Essa portaria surgiu pra dar mais transparência e também poder de escolha ao consumidor. Por enquanto, essa especificação ainda não tá disponível, porque as indústrias têm um ano pra se adaptar a essa nova medida. Mas fica a dica, se você é consumidor e quer saber de onde vem o bacon que você tá consumindo, basta olhar na tabela nutricional. O primeiro ingrediente, o primeiro que aparece é sempre o principal. Nesse caso aqui, barriga suína. A barriga, quando a gente pega ali a barriga do porco, ele tem camadas entrelaçadas de gordura e de carne. E geralmente tem mais gordura do que carne. Já quando a gente pega cortes como a paleta, o lombo e o pernil, essas camadas de carne e de gordura, elas não estão tão entrelaçadas e têm uma maior quantidade de carne do que gordura. O bacon está na alimentação humana há 3 mil anos. Dá mais sabor, dá prazer, energia e, vamos combinar, hipnotiza. Mas não é essencial de acordo com os especialistas. A orientação é de que o consumo não ultrapasse 15 gramas diárias no caso de pessoas saudáveis. Ou seja, vá com calma, nada de exagero. No meio da polêmica entre aqueles que não vivem sem bacon e aqueles que acham que o bacon é uma ameaça, vale a máxima. Tudo em excesso pode fazer mal. Bom, eu fiz as contas, tô em dia, tô podendo. Dá licença. Acabou a reportagem? Acabou, pode olhar? Vai ter bacon na hora que abrir o olho? Vai? Vocês estão de sacanagem, hein? Rapaz, com a fome que eu tô aqui... Misericórdia. Bacon é bom demais, hein? Temos que dosar. O Humberto Asens foi muito sábio do que ele falou. Tudo que é exagero faz mal. Então, você vai comer um bacon e é de vez em quando. Aquela pancetinha honesta é de vez em quando. Ô, resminho, de vez em quando. Porque se exagerar faz mal.